Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Novidade! Até mesmo para você que está negativado no SPC, agora é possível ter um cartão e ter limite. Realmente agora o Banco Inter deu aí uma nova virada para a sua conta digital. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, boa tarde toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então muito obrigado Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais! Você sabia que agora com o seu cartão de crédito Banco Inter, tanto no Gold, tanto no Platinum, tanto no Black, você pode ter limite mesmo estando negativado no SPC? Pois é, eu vou explicar para vocês essa nova fase do Banco Inter. Conforme vocês estão vendo neste vídeo, que eu vou mostrar um pedacinho, onde o Rai Chalun, eu faço a pergunta, se cartão para negativado no Banco Inter através desse novo modelo de investir o dinheiro no Banco Inter, é possível? E ele responde desta forma. Sim, podem fazer. Simples, eles não terão problema se ele estiver com negativado, o limite não vai aparecer na conta, vai aparecer mesmo estando negativado então. Correto Leandro, clientes que estão negativados, eles também vão poder ter a função de colocar o seu dinheiro para funcionar como limite de crédito e com isso ter muitas possibilidades diferentes. Hoje o cliente do Inter já consegue utilizar o cartão de débito para fazer algumas compras online, como Uber, Netflix, Spotify, iFood. Porém, esses clientes podem colocar também o seu investimento como limite de crédito para fazer compras em outros locais da internet, compras parceladas, e-commerce, etc. Legal. Após três anos com o dinheiro investido, rendendo 100% do CDI, o banco vai retirar o limite do cartão do cliente? Não, o banco não vai retirar o limite do cartão do cliente. O poder será a mão do cliente. Então, esse é um produto onde a gente dá o comando para o cliente, dá todo o poder na mão dele, e o banco não tira o limite do cliente. Agora é possível você fazer investimentos no Banco Inter e o dinheiro que você investiu se transformar em limite no seu cartão de crédito. Funciona desta forma. Primeiro passo. Você tem que ser cliente do Banco Inter. Abrir uma conta. Pronto. Você está negativado no SPC ou não, mas o Banco Inter não aprovou de primeira mão um limite no seu cartão de crédito, somente cartão de débito, ele pode virar cartão de crédito sim. Dessa forma. Você vai entrar nesta base do aplicativo, no super aplicativo do Banco Inter. Na opção investir, você vai clicar em renda fixa, certo? Em renda fixa, você vai clicar, então, nesta opção CDB mais limite de crédito. Então, é nesta opção que você vai clicar. Neste caso, eu tenho 200 reais disponíveis na conta. Eu irei colocar, então, 200 reais disponível, tá? Então, sendo assim, o meu limite ficou 13.644,31, conforme eu estou mostrando. Foi isso que aconteceu quando eu fiz o investimento de 200 reais neste fundo, 100% do CDI, que vai continuar rendendo. Agora, funciona desta forma para você não perder o limite. Se você usar o cartão de crédito direitinho e vai pagando todos os meses certinho a fatura, o seu dinheiro está rendendo 100% do CDI e você não perde esse dinheiro, porque tem a garantia do FGC e você também tem a cobertura dos investimentos do Banco Inter, tá certo? E, como você vem pagando a fatura direitinho, o seu limite permanece esse que você colocou, tá certo? Esse que você investiu neste fundo. Vamos supor que você gostaria, então, de fazer um parcelamento desta fatura com o limite investidor que você fez com o Banco Inter. É possível? Logicamente, é um cartão de crédito normal com o dinheiro que você investiu. Então, por exemplo, imagine você, então, investindo mil reais no Banco Inter neste fundo CDB mais limite de crédito. E você quer parcelar em 10 parcelas de 100 reais. É possível? É possível! Então, 10 parcelas de 100 é igual a mil reais. Neste momento, o seu limite fica bloqueado, o limite, no caso, o seu investimento, para você, então, ter que pagar direitinho a fatura. Ou seja, se no mês seguinte você pagar 100 reais dos mil que você gastou, vai te sobrar, então, 900 reais para você continuar pagando. Esses 100 reais que você pagou, ele é disponível para você sacar porque é um investimento que você fez, tá certo? Beleza! Só que se você sacar esse limite do seu investimento, que é os 100 reais que está disponível, você perde 100 reais do limite do cartão de crédito. Ou seja, só fica os 900 que você está usando e pagando direitinho. Vamos supor que você atrase 10 dias a fatura do Banco Inter. Então, o Banco Inter vai tirar do investimento que está bloqueado para você quitar, então, aquela fatura que está atrasada naquele mês. Então, é um limite garantidor, é um limite de investimento atrelado ao limite do cartão de crédito. Tá certo? Leandro, eu estou negativado no SPC. Será que se eu investir mil reais, o Banco Inter vai me liberar os mil reais no cartão de crédito? Sim! Vai liberar tranquilamente, mesmo você estando negativado, conforme o Rai Chalu informou para a gente, na nossa live, que tivemos aí dupla com ele, essa dupla eu e o Rai, na nossa live que aconteceu na quinta-feira. Então, o pessoal que assistiu a live ao vivo teve a oportunidade de ver ele falando ao vivo aqui no canal. Então, está aí para vocês a novidade do Banco Inter, o novo cartão do Banco Inter, esse novo tipo de investimento que você vai poder, inclusive, estando negativado no SPC, e ser aprovado nesse limite garantidor e esse limite de investimento do CDB+, do Banco Inter, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão vários abraços, então! Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos inscritos do canal, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. A todos os membros, iniciante, pleno, amo o Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Adeus! E aí